Essa é mais uma história que acontece no forró Que consertava, eu usava o calhambé Quero buzinar o calhambé Saí da oficina um pouquinho isolado Confesso que estava até um pouquinho envergonhado Olhando para o lado com uma cara de malvado O calhambé, buzinei assim o calhambé E logo uma garota fez sinal para o Pará E no meu calhambé fez questão de passear Não sei o que pensei, mas eu não acreditei Que o calhambé, buzinei, buzinei, buzinei O broto quis andar no calhambé Ficando, buzinei, buzinei E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho Falava que estouro, que beleza de carinho E fui me acostumando, do caramba Fico achando o calhambé, buzinei, buzinei Quero conservar o calhambé Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, bem pitado, consertado, encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O calhambé, buzinei, buzinei Meu coração ficou com o calhambé, buzinei Balança, balança Splish Splash fez o beijo que eu dei Nela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava amando Agora lá em casa todo mundo vai saber Que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer Splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca muita gente ficou Yeah, yeah, Splish Splash Yeah, yeah, Splish Splash Simbora! Splish Splash Splish Splash Splish Splash fez o tapa que eu levei Dela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava apanhando Agora lá em casa todo mundo vai saber Que o tapa que eu levei fez barulho e fez doer Yeah! Splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca ninguém mais ficou Buié, yeah, Splish Splash Buié, yeah, Splish Splash E esse é o forró Perdiço da lua Splish Splash Fez o beijo que eu dei Nela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava amando Agora lá em casa todo mundo vai saber Que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer Yeah! Splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca muita gente ficou Buié, yeah, Splish Splash Buié, yeah, Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Poxa, fale, são pandeiro E esse é Joel da Fordion E esse é Joel da Fordion Que a gente vai se divertir E esse é Joel da Fordion E esse kit